Os dois carros ficaram bastante avariados após a colisão. O acidente aconteceu no começo da manhã, por volta de 8 horas. Seu Raimundo era quem dirigia o veículo menor. Estava na BR, descendo no sentido bairro Volta Redonda. Já a caminhonete era dirigida pelo secretário de meio ambiente de Caxias, Pedro Marinho. A caminhonete saía do bairro Pirajá e teria avançado sobre a rodovia, causando o acidente. Os dois condutores estavam sozinhos nos veículos e não se feriram. Seu Raimundo acredita que o motorista da caminhonete possivelmente estivesse distraído quando invadiu a BR. Eu acredito que ele só pode ter vindo com o celular no ouvido, só pode ser. Porque a pessoa vem distraída sem prestar atenção e entrou. E principalmente aqui na 316, principalmente nesse retorno aqui. Nesse retorno aqui a pessoa tem que parar e observar quem vem, quem vem a direção, né? Quem vem a direção certa. E ele aqui não parou o veículo. O secretário de meio ambiente deixou o local do acidente sem falar com a imprensa. O prejuízo de seu Raimundo só não é maior porque o carro tem seguro. É seguro, tem um seguro e foi Deus mesmo. Deus tem me guardado, tem me protegido porque senão era maior, o acidente é maior.